Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Olha quem tá de volta, a Bruna. Eu vou fazer três penteados, três trancinhas em cabelo curto pra vocês. Foi uma sugestão da Luana Brás. Luana, muito obrigada pela sugestão e você não sai daí não que eu volto já já. Aqui já tem um lado pronto pra adiantar a gravação. Você reparte o cabelo no meio ou na lateral do jeito que quiser. Se você tiver franja como ela, pode usar. Eu vou usar a franja, senão você pode deixar ela solta. Tudo vai de gosto. Pronto. Repartindo o cabelo em três mechas, nós vamos fazer uma trancinha aqui na linha. Eu vou embutir cabelo de trás pra frente e vou pegar mechas na diagonal. Não é aqui e não é aqui. Vou pegar na diagonal aqui. Continua a franjinha na linha do cabelo e vou embutir mechas fininhas na diagonal. Aqui você faz na altura que você quiser. Pode pegar o cabelo aqui até a orelha, todinho da parte da frente. Eu vou deixar um pouquinho aqui. E termino a trança sem adicionar mais cabelo. Prendo com o elástico de silicone. Você tem que separar um cabelo aqui antes. Como essas duas não chegam uma na outra, eu vou prender com um grampinho de cima pra baixo, pra pontinha não aparecer, dos dois lados. Soltei. E está pronto o nosso primeiro penteado em cabelo curto. Para essa trancinha, eu separei uma faixa grossa de cabelo, de orelha a orelha. Eu vou fazer isso com o elástico preto, pra vocês conseguirem enxergar bem. Mas pode fazer com o elástico colorido também, fica bem legal. Ou transparente, se não quiser que apareça. Separou, você pega um passador. Passa o cabelo aqui dentro. E vamos virar, ó, no elástico, passa lá pro outro lado. Ó, passei. Apertei, ajustei. E aqui eu posso soltar ou deixar bem preso. E vou fazer isso em toda a faixa que eu separei. Gente, esse é o resultado desses torcidinhos com o elástico. E esse penteado, dá pra fazer em cabelo curto, também cacheado. E ele fica muito bonito no cabelo crespo e cacheado, porque ele fica todo volumoso aqui em cima, assim, ó. Aqui atrás, ele fica bem volumoso. Pra esse penteado, nós vamos desfiar o cabelo no topo da cabeça, bem aqui no alto. Essa parte que vai fazer o topete, você separa. Faz uma meia volta e empurra. Aí você prende com os grampinhos. Topetinho pronto. Nós vamos começar a trança de três mechas dos dois lados da cabeça. Você pode pegar a franja, se você preferir ou não. Eu vou deixar a franja da Bruna solta. Gente, esses penteados ficam bem melhores em cabelo de gente, viu? Porque a Bruna é muito feia, fala sério, né? Vamos começar aqui, ó, três. E nós vamos fazer essa trança no contorno do topete. E vamos impedir só na parte de baixo. Enquanto eu faço a trancinha, eu quero mandar beijo. Vou mandar pra Ferlina Manualidades. Ela é da República Dominicana. Muchas gracias, Ferlina. E também pra Gracie Anne Bergmo. Gracie, muito obrigada por assistir o canal e participar. Aqui eu continuo fazendo essa trança, embutindo o cabelo só de baixo pra cima. e contornando o topete. Agora, aqui você vai até onde você quiser ou até onde o cabelo alcançar. Terminei a trancinha e agora eu vou prender aqui na altura onde eu fiz o... onde eu coloquei os grampinhos. Pra prender o topete. Faço a mesma coisa do outro lado. O lado de lá pra cá, você consegue colocar dentro da outra trança, olha. Assim não aparece o elástico. E mais um penteado pra cabelos curtos. Você vê que o cabelo dela é bem curtinho mesmo. E ficou muito bonito. Se você gostou, já dá um like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo, gente, aí pra ajudar o canal. Muito obrigada, super obrigada por assistir. Um beijão e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto